Onde está o asteroide que destruiu os dinossauros? A queda desse asteroide teve uma força de impacto equivalente a 10 milhões de bombas atômicas de Hiroshima, o que acabou resultando numa aniquilação de uma terça parte dos animais que habitavam em nosso planeta. E tudo isso aconteceu há cerca de 65 milhões de anos atrás. Segundo os estudos, esse asteroide gigantesco que possuía aproximadamente 14 quilômetros de diâmetro e pesava 2,5 toneladas por metro cúbico. Assim que o asteroide se choca com a Terra, ele acabou levantando ondas gigantescas de até 4 quilômetros de altura. Para você ter uma ideia, o Burj Khalifa, que é o maior arranha-céu do mundo, possui 828 metros de altura. Agora imaginem ondas que eram quase 5 vezes maiores do que ele. Tá, mas onde está esse asteroide? Cientistas acreditam que pelo tamanho que o asteroide possuía, assim que ele se chocou com a Terra, ele acabou gerando uma forte onda de calor e que o asteroide acabou passando do estado sólido para o gasoso em questão de segundos, ou seja, ele acabou evaporando. E bom, pelo tamanho desse asteroide, você deve imaginar o tamanho da cratera que ele causou. E essa cratera se encontra nas águas do Golfo do México, na região da Península de Yucatán, formando uma cratera com cerca de 180 quilômetros de diâmetro, o que acabou virando uma das maiores estruturas de impacto do mundo, conhecida como a Cratera de Chicxilub.